Que falta você me faz Como fui deixar você ir embora Se os nossos sonhos são os mesmos Quem sabe um dia de novo te encontre E juntos possamos viver em paz Quem sabe um dia de novo te encontre E juntos possamos viver em paz Queria tanto falar com você E dizer o que estou sentindo Mas eu não sei onde você está Como vou te encontrar Queria tanto falar com você E dizer o que estou sentindo Mas eu não sei onde você está Como vou te encontrar Você falou pra mim Que era só meu e seu amor E que sempre ia ser assim Mas vejo que tudo mudou Você já não liga mais E nem se importa com o que eu faço Acho que não tem mais jeito não Você está presa em outros braços Acho que não tem mais jeito não Você está presa em outros braços Queria tanto falar com você E dizer o que estou sentindo Mas eu não sei onde você está Como vou te encontrar Queria tanto falar com você E dizer o que estou sentindo Mas eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Eu não sei onde você está Como vou te encontrar Obrigado.